Bom dia, Lúcia. Bom dia, minha filha. O que é isso aí jogando fora? Ô, minha filha, não é um hacker daqui de casa? Deu um probleminha? Tô, eu desarmei. Deu um pouco de cupim. Ah, porque eu tô ouvindo um hack novo, novo. Bom pouco. Ah, minha filha, só ia botar uma... Isso aqui tá bom, minha filha. Isso aqui só ia botar uma madeira, minha. Bota um preguinho. Ô, meu Deus. Isso aqui você faz uma banca que bota uns copinhos em cima na cozinha. É, fica bom demais. O vidro quebrou ou foi? Isso aqui dá uma chalva de bolo. É isso. Chalva de bolo. Pra fazer o negócio do menino. Isso aqui você bota o bolo aqui em cima. Segura aí pra mim. Segura aí pra mim. Bota um bolo aqui em cima, ó. Ó, pra isso. Só tirar isso aqui, ó. Mas tá novo. Ó, pra isso. Voltou papel alumínio aqui, ó. Tá ótimo. Tá jogando o negócio fora, moleque. Tu sempre assim, né? É, minha filha. Jogando as coisas fora. E esse rato foi aquela tua patrô que te deu, não foi? Foi. Isso é bom, isso é caro. Ô, Jana, que deu. Ó, pra aqui, minha filha. Tem até uma portinha de vidro, ó. Tem. Deu uma quebradinha aqui, mas foi o menino jogando bola. Olha, eu acho que eu vou levar, viu? Leva, minha filha. Mas eu passo um de retox. Eu vou dar uma comadre d'alva. Não? Não, comadre d'alva. Ela passa com óleo de peró, mas fica novo. Eu vou levar pra ela. Eu vou chamar minha filha pra me ajudar a pegar. Quer pra levar pra d'alva? Vou chamar assim, pronto. Se eu não tiver aqui... Pode pegar, né? Pode. Ó, pra aqui, minha filha. Bota toda. Ó, pra isso, ó. Isso aqui não vou botar pra peijinho. Fica lindo. Só tá empoeirado. Passou o verniz aí. Tá novo novo. Pega que o carro tá cheio de coisa. Desarmou todo, não foi? Desarmei. Os pregos tá indo, quer? Ah, quero. Vou pegar. Vou pegar todo de novo. Ah, pronto. Tá bom. Tá de nada. Meu Deus, tá novo novo. Como é que tu joga o negócio fora desse jeito, minha comade? Ó pra isso. Ó pra quê? Aqui mofou um pouco, não foi? Aqui. Mas aqui eu sei. Aqui passou a gente aí, ó. Tá aqui dentro. É a casa que não tem goteira? Só a goteira, é. Pronto. E esse daqui, vem aqui comigo. Ó, isso aqui. Vou fazer um bug de aniversário, jogar em cima. Ó, bota papel comigo. Aquele bolo com aquela ruma de maçã. Ó, e a fuga? Lindo demais. Linda, linda. Viu? Bota aqui em cima. Deixa eu chamar a minha filha. Vai chamar? Isso aqui é da ruma de maçã. Eu vou nascer pro culto. É da... Eu tenho o manual. Tenho, eu tenho. Porque eu vou seguir o manual pra armar. Isso. Ó pra aqui, ó. Então tu vai ficar, né? Se eu chegar, se eu não tiver aqui, eu posso pegar. Pode. Eu vou levar isso aqui. Tu leva. Eu vou chamar a minha menina. Pronto. Vai ficar aqui na porta, ninguém mexe, não. Meu amor de Deus, tu não deixa ninguém levar. Pronto. Aí é meu. Eu vou nascer pra igreja. Eu não, eu vou levar pra tomar de dava. Tu sabe que eu consigo ser assim da caridade, né? Eu não sei. Eu vou dar pra tomar de dava. Tu e esse coração tenho, viu? Deus é maio. Deus é maio. Ó aqui, ó, minha filha. Pega aquela parte ali, ó. Tá bom todo. Ela falou que só ia passar uns pregos aqui. Mãe, que bom que isso aqui tá, mãe. Isso aqui é um lixo. Fecha tua cara, minha. Que lixo que isso aqui é? O negócio tá novo, novo. Isso aqui só ia passar de pereba. Aí eu vou levar pra tomar de dava. Que novo que isso aqui tá, mãe. Tudo que é lixo a senhora pega e joga dentro de casa. Para, mulher. Para. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não cabe, mas vai caber. Mas vai caber isso aqui, ó. Eu faço o seu bolo de aniversário. Eu vou logo aqui em cima. Que bolo de aniversário é assim? Viu? O seu aniversário de 15 anos. Aqui eu vou botar o bolo aqui em cima. Vai. Pega esses negócios aí. Me ajuda. A senhora fala que não vai pegar a senhora. Vou levar esse aí. Pega isso aí. Não conversa não, da minha ama. Que tu não ajuda nada dentro de casa. Lástima. Tu só destrói. Me ajuda. Ainda pega que acha o pessoal que tá dando. Ai, ai, viu? Irmã Fátima, tu não sabe de nada. Rapaz, comadre, não tem aquele espelho de lixeira. Eu deixei um rack e veio aqui na porta. Pois ela passou na hora. Falei para ela que eu ia jogar fora. Ela se jogou por cima do rack com tudo. Raco, não joga fora que tá novo. Eu vou levar. Você bateu uns madeirinhos e uns pregos que tá bom. Falei, tá bom, comadre. Leva que eu não faço questão de nada. Tu me conhece. Eu não faço questão de nada. Pois quando eu cheguei aqui na porta, minha filha, não sobrou nenhum prego. Ela levou, foi tudo. Pois eu vou mandar agora. Eu vou ligar para ela que eu não esquecer com os rolinhos. Para ela vir buscar. Ô mulher, esmalé, viu? É por isso que não vai para frente. É por isso que não vai para frente. Na vida não anda. Só pegando o trago e botando dentro de casa. Prendido, viu? Comadre. Menino, eu tô tão feliz. Eu pedi tanto adeus agora na igreja por tu. Que tu pegou esse rack. Falei com Deus. Deus vai mudar a tua vida. Que tu é tão humilde, mulher. Tu é tão humilde. Tu não sabe de nada. Tu não esqueceu quatro rolinhos aqui? Foi, do rack. Tu esqueceu. Eu vou botar dentro de casa que tá arrumando para chover. Tu passa aqui e pega. Que esse tempo não fica em pé, não. Tu botou um bloco, foi? Ô, mas não fica bonito não, irmã. Tu estoura humildade. É para isso. Deus é mais, viu? Passa aqui em casa e pega. Para ficar mais bonitinho. Tá bom. Miserável. Deus é mais, viu?